Música Quinto dia da novena, a Nossa Senhora das Dores A quinta dor de Maria, a crucificação de Jesus Sejam bem-vindos ao quinto dia da novena, a Nossa Senhora das Dores Nesta quinta dor de Maria, com ela, estejamos aos pés da cruz E nos importemos com o sofrimento de Cristo Assim seja, amém Entretanto, estavam de pé, junto à cruz de Jesus, sua mãe A irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cléofas e Maria Madalena Jesus, vendo sua mãe e junto dela, o discípulo que ele amava Disse a sua mãe Mulher, eis aí o teu filho Depois disse ao discípulo Eis aí tua mãe E desta hora por diante, levou-a o discípulo para sua casa João 19, 25, 27 A mãe de Jesus, Madalena, Maria de Cléofas, Maria Eli e João Estavam entre as cruzes dos ladrões, em redor da cruz de Jesus Olhando para nosso Senhor A Santíssima Virgem, em seu amor de mãe Suplicava interiormente a Jesus que a deixasse morrer com ele Então, olhou o Senhor com inefável ternura para a mãe querida E, volvendo os olhos para João, disse a Maria Mulher, eis aí o teu filho Será mais teu filho do que se tivesse nascido de ti Elogiou ainda João, dizendo Ele teve sempre uma fé sincera e nunca se escandalizou A não ser quando a mãe quis que fosse levado acima dos outros A João, porém, disse Eis aí tua mãe João abraçou com muito respeito Como um filho piedoso A mãe de Jesus Que se tinha tornado também sua mãe Sob a cruz do Redentor Moribundo A Santíssima Virgem Ficou tão abalada de dor Após essas solenes disposições do filho moribundo Que, caindo nos braços das santas mulheres Perdeu os sentidos Levaram-na para o aterro em frente à cruz Onde a sentaram por algum tempo E depois a conduziram Para fora do círculo Para junto das outras amigas Quando a luz voltou Surgiu o corpo De nosso Senhor pálido Estenuado Como que inteiramente desfalecido Mais branco do que antes Por causa da grande perda de sangue Jesus disse ainda Não sei se percebi só anteriormente Ou se Ele o disse a meia voz Sou espremido Como as uvas Que foram pisadas aqui Pela primeira vez Devo dar todo o meu sangue Até sair água e o bagaço Ficar branco Mas não se fará mais vinho Neste lugar Mais tarde Vi numa visão A respeito dessas palavras Que foi nesse lugar Que Jafé Pela primeira vez Pisou as uvas Para fazer vinho Como hei de contar mais tarde Jesus consumia-se de sede E disse com a língua seca Tenho sede E como os amigos O olhassem com tristeza Disse-lhes Não me podeis dar um gole de água Queria dizer Que durante a escuridão Ninguém os teria impedido João muito incomodado Respondeu Senhor Esquecemos-lo Mesmo Jesus Disse ainda algumas palavras Cujo sentido era Também os amigos Mais íntimos Deviam esquecer-se E não me dar a beber Para que se cumprisse a escritura Mas esse esquecimento Lhe doeu amargamente Ofereceram então Dinheiro aos soldados Para lhe dar um pouco de água Eles se acusaram Mas um deles Tomou uma esponja Em forma de pera E embebeu-a de vinagre Que havia lá Num pequeno barril De casca de árvore E ainda lhe misturou fel Mas o centurião Abenadar Compadecido de Jesus Tomou a esponja do soldado Espremeu-a E embebeu-a De vinagre puro Ajustou depois Um lado da esponja Num pedaço curto De haste de sope Que servia de boquilha Para chupar Ficou-o na ponta Da lança E levantou-a A altura do rosto de Jesus Aproximando-lhe Dos lábios a esponja Nosso Senhor Ainda disse algumas palavras De exortação ao povo Lembro-me apenas que disse Quando minha voz Não se fizer mais ouvir Falará a boca dos mortos Aos que alguns gritaram Ainda continua blasfemando Abenadar, porém, Os mandou calar Tendo chegado a hora da agonia Nosso Senhor lutou com a morte E um suor frio Cobriu-lhe os membros João estava sobre a cruz E enxugou-lhe os pés Com o sudário Madalena, esmagada pela dor Encostava-se a cruz No lado de trás A Santíssima Virgem Estava entre a cruz Do bom ladrão E a de Jesus Amparada pelos braços De Maria de Cléofas E Salomé Olhando para o filho Que lutava contra a morte Então disse Jesus Tudo está consumado E levantando a cabeça Exclamou em alta voz Meu Pai Em vossas mãos Eu entrego o meu espírito Foi um grito doce e forte Que penetrou o céu e a terra Depois inclinou a cabeça E expirou Vi a alma de Jesus Em forma luminosa Entrar na terra Ao pé da cruz E descer ao limbo João e as santas mulheres Prostraram-se Com a face na terra Visão da Beata Ana Catarina Emérito Reflexão No caminho do Calvário Lá estava ela E aos pés da cruz Lá estava ela Nossa Mãe Maria Fica com o Senhor Até o último instante A lhe fazer companhia A mostrar o seu amor Que não se separa Do Senhor jamais Como Maria E com ela Apesar dos sofrimentos Da vida Estejamos aos pés Da cruz Não deixemos De ver os sofrimentos De Cristo Ainda hoje O Senhor Sofre por nossos pecados E Maria Santíssima Ouvir a nossa prece Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Mãe de Deus 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 Mãe de Deus